Vai, eu quero saber o que você fez. Porque eu comeu seu batom. Você comeu meu batom. Deixa eu ver seu dente. Eu não acredito que você comeu meu batom. Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. Eu passei muito no pote gigante. Você passou no pote. Vamos mudar o nome da Amora pra morango. Porque a boca da Amora tá toda vermelha. A cachorra comeu meu batom? Eu não acredito, Mariana. Meu batom era novo. Aonde você pegou meu batom? Você não tem vergonha de fazer essas coisas? Olha, mostra pra sua mãe que sobrou do batom dela. Mostra pra ela. Cadê o resto do meu batom? Comer. Por que que você comeu, Mariana? Porque é de comer. Ele não é de comer, Mariana. É de passar. Abre a boca, Mariana. É de passar. Cadê os dentes de cima? De cima aqui. Mariana do céu. Seus dentes tá cheio de batom, Mariana. Isso faz mal. Eu não acredito que você comeu meu batom. Você sabe que você vai ficar de castigo, né? Não. Você vai ficar de castigo. Ah, não. Você comeu meu batom. Não. A Amora comeu. A Amora comeu. Quem foi que deu pra Amora comer? Eu. Então quem tem que ficar de castigo? A Amora. É você que tem que ficar de castigo. Olha a sua mão como tá. Agora você vai ter que tomar banho. Eu vou olhar. No banho. Agora eu vou dar mão. Deixa eu pegar. Cola. Meu Deus. Deixa eu ser.